Salmos 16 Bíblia Sagrada As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinaram de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso, Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. O que eu creio é a mesma coisa? Não. 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 Obrigado.